O cara vai chamar a caixa Caraca, velho, o maluco deu um grito aqui no meu ouvido, cara Salve, salve, rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo classe aqui Estreando minha segunda vitória aqui no mapa de Caldeira O modo solo, vocês sabem, né? Eu gosto muito do modo solo Tá bem difícil a situação do jogo, não vou focar nisso Mas é o seguinte, cara Pra você que quer massacrar atualmente a melhor classe da STG Não, essa classe aqui vai dar o que falar Vocês podem ter certeza Eu entro na gunfight com o inimigo E o cara não entende como que ele atira primeiro E eu consigo levar ele ainda A arma tá muito overpower Carregador, 45 projéteis Ele tem um aumento considerável no dano e na penetração dos projéteis E principalmente o alcance e na velocidade dos projéteis Somando isso, esse alcance Mais esse cano Você não vai perder muita precisão em tiros de longa distância Tá? E aí você tem aqui pra abafar o ruído dos esparos O silenciador de mercúrio Acoplamento Vai te dar controle de recuo, precisão de tiro livre E o segredo tá aqui, ó Ponta Oca Mano, vocês não tem noção Vocês vão ver aí como que ficou a gameplay, cara Tá muito overpower Vai te dar um pouco mais de recuperação de recuo E recuo em disparos iniciais, né? Que é quando você tá na trocação Você manter ali a arma sempre firme no inimigo Recomendo esse cabo aqui, ó Empunhadura pontilhada Finalizando, a gente tem a lente É o que eu consigo ter melhor precisão dos inimigos atualmente com a STG Pra somar juntamente... Pra te dar mais precisão, né? E resistência de recuo E principalmente o controle da arma Em disparos contínuos de longo alcance Recomendo o melhor que é esse daqui, ó Poronha com peso 34S E aí a gente finaliza com dois pontos Que é essa vantagem aqui Maior dano de torso Quando você atira, né? Em partes do corpo do inimigo Vocês vão ver, cara Tá muito apelona E aí pra não esgotar muito fácil a sua munição Eu tô utilizando aqui O máximo de munição inicial Então, cara, é o seguinte Sem segredos, sem novidades Sem muita enrolação Aproveitem essa gameplay Vocês vão ver que ficou muito top mesmo Conseguir aí jogar na estratégia E levar uma vitória com muito estilo Então tamo junto, galera É isso Vou ficando por aqui Saúde a todos Um forte abraço E aproveite para se inscrever no canal E deixar o seu like Sugestão de vídeos do canal Para o Warzone Deixe nos comentários Tamo junto Valeu Vem vitória Vem vitória Vem que vem Mata-se todo mundo Vai Inimigo entrando na hora Tá na hora, soldado Acaba com eles Estão perdendo o terreiro De pressa Vem vitória Lá vem o nosso reconhecimento Vanti iniciando o voo Provavelmente Provavelmente esse cara Vai chamar a caixa Vanti sem combustível Voltando para reabastecer Caraca velho O maluco deu um grito aqui no meu ouvido Surdo, cara Surdo, cara Vanti iniciando o voo O gás está se aproximando Realocando a zona segura Vem vitória Marcando um ponto de encontro. O STG está como? Bunch sem combustível, voltando para reabastecer. A estação de compra foi ajustada. Não sei se vai rolar vitória, mas que a arma está boa, cara. Bunch inimigo ativo. 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 Bunch sem combustível, voltando para reabastecer. É, cara, alguns inimigos são muito fáceis para se camuflar, viu? Bunch inimigo ativo. Você está no top 10, bom trabalho. Nenhum inimigo foi acertado. Já está bem na sua cola. Vante inimigo ativo. Tem mais um cara aqui, estou ligado. Não estou sozinho. O gás está vindo. Nova zona segura destacada. O gás está vindo. Opa! Opa! Vitória chegou! Caraca, velho. Foi uma boa gameplay, meus amigos. Nossa senhora! Merecido. Não saiu vitória na live, mas saiu aqui. É casual. STG monstro. STG monstro! Cala a boca, mano.